Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! A Década de Ouro dos Animes Lá no canal do Matheus, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre que vocês pediram para uns carambas no comentário, beleza? Então bora ver aí, juntos para ver exatamente quais são os animes dessa década de ouro Tomara que o Yuraku Show esteja incluído, porque mano, não é o meu desenho favorito, eu gosto pra caramba A desenho é o anime, eu falo anime porque sempre vai ter aquele desenho, é pra mim toda a mesma coisa Bom, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema pra gente ver as reações do Miguel e também, é claro, sobre o que ele vai falar aqui a respeito, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Miguel, se inscreva no canal, ativa o sininho E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai que delícia! Ai que delícia! Greatas, a poderosa Black Shark está ali pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react É claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária 2020, esse ano representou muita coisa Representou o fim de uma década e também o quase fim da nossa raça E já que uma nova década está para começar, por que não relembrar os grandes animes que marcaram essa última década aí? Que já vou adiantando aqui no começo do vídeo, hein? Foi a década de ouro dos animes Título polêmico, meus amigos, os acolcadores de cadeira vão ficar chateados Mas chega de enrolação Entre já na nossa máquina do tempo e vamos fazer uma rápida Bora lá De um tempo primeiramente para 2010 Bem, 2010 É interessante voltar tanto no tempo Porque a gente percebe que, tipo, há 10 anos atrás Os estúdios de anime faziam muito mais anime Eiki e Haren do que atualmente, velho Por exemplo, há 10 anos atrás Nasci animes como Seiko no Quase Que era o anime do moleque lá que mamava nos pedaços das minas para tirar o poder Sério, como é que essas ideias são passadas para frente? Tipo, eu fico imaginando o criador dessa obra chegando lá na sede da revista, sabe? E apresentando a ideia do mangá para o pessoal lá Então, esse aqui é o protagonista Ele usa uma foice Foices são da hora, né? Todo mundo curte uma foice Aí ele é todo serião Garotado hoje em dia Nos personagens, assim, sério Dark, tá ligado? Então é sucesso garantido Bem, Yoshino Sua história até que tem elementos bons Porém, não são bons o suficiente para ser publicado Ele também tira o poder mamando nas tetas das mulheres Aprovado Outra putaria desenfreada de 2010 O anime que surfou tanto na onda do Eichi Como na onda do The Walking Dead Estou falando dele High School of the Dead Divulgo Ensino mais do Escapotado Que era o anime ali onde aconteceu um apocalipse zumbi ali Que tinha um grubinho que estava tentando sobreviver E esse anime tinha tudo, velho Protagonista sério Eichi desnecessário Zumbi Eichi desnecessário Gordo do Oregaíro Eichi desnecessário Sangue Eitos que desafiam as leis da gravidade Esse anime tinha tudo Menos uma segunda temporada E esses nem eram os mais polêmicos do ano Polêmico mesmo Foram os animes de presepada Entre irmãos Que só em 2010 Vieram em dose dupla Kizek Sis Que era o anime lá do Keita E das duas irmãs dele Que pelo menos usava a desculpa do Ah mas são meia irmãs Só que aí veio no mesmo ano Yosuga Nosori E disse Mas 2010 não nos deu só putaria não meus amigos Nesse ano também tivemos Kaishou Wamei de Sama Um dos maiores shows que eu já assisti Keiyon O anime que popularizou pra caralho Estreio de anime de garotinhas fofinhas Buscando a vida de sucesso como idol E saindo da fofura E indo pra um rio de lágrimas Tivemos em 2010 Mais uma obra de Jumaeda O rei dos animes que fazem os otakus Se esbagaçarem no choro Sua cria nesse ano foi o anime Angel Beats Ah Angel Beats Inclusive uma curiosidade sobre o Jumaeda Em 2016 ele teve um problema no coração E precisou de um doador pra fazer o transplante E foi uma parada muito bizarra Porque em Angel Beats Uma das personagens principais Teve esse mesmo problema que ele Então tipo foi uma puta coincidência Ruim claro Mas uma puta coincidência sabe E é muito difícil tentar explicar O que eu sinto lembrando desse anime É um misto de felicidade com tristeza Isso se deve ao próprio anime Que começa mega engraçado E vai iludindo a gente aos poucos Assim como todos os animes Que esse cara faz e iluda Porque puta que pariu Todo Todo anime que esse cara faz Ele iluda a gente com comédia no começo E no fim coloca um plot twist Mega triste Tomando com a renda Na moral Vamos adiante logo Antes que eu acabe lembrando Caraca Caraca Que bambu Que bambu Quer zete Queres mais Hã? Hein? Toma Gintama Que foi que aconteceu com você Eu entendi todas as piadas de Gintama E dei risada de todas Caralho Transcendeu Eu não entendi porque eu não sei o que O anime que faz paródia Tanto de Mahou Shoujo Quanto da piada do bambu Que bambu? Tenta E se estamos falando de Mahou Shoujo Não podemos esquecer que em 2011 Surgiu um dos maiores baits da história dos animes Madoka Mágica Meus amigos Sim o criador da famosa regra dos 3 episódios A regra que diz que você precisa assistir Pelo menos os 3 primeiros episódios do anime Pra saber qual vai ser a dele Se você dropa ou se você vai pra frente Porque com Madoka Mágica funciona assim Você tipo tá ali assistindo o primeiro e o segundo episódio Como? Que coisa mais linda Aí no terceiro episódio Minha mãe do céu Em questão de animação boa também não decepcionou Afinal em 2011 foi o ano que lançou Fate Zero Mais um dos mil animes de Fate por aí Guilty Clow também foi um anime bem animado de 2011 Mas a maior parte dele com certeza são as músicas cantadas pela própria protagonista As músicas dela estiveram nas minhas playlists por muito tempo E em 2011 também tivemos Style's Gate Que é o anime do caralho Que tem praticamente tudo de bom Tem drama, comédia, romance E uma caralhada de plot twist de explodir a cabeça Em 2011 também tivemos um dos remakes mais importantes dos animes Até mais importante que o Brother Rouge Na minha opinião Estou falando do nosso querido Hunter X Hunter Que presentão do caralho Madhouse deu pra gente nesse ano Muito bom Infelizmente só fui assistir ele esse ano devido ao vírus E ao isolamento lá do começo do ano Se você nunca assistiu, assista Porque ele é muito... Véi, 2011 foi o ano da Shone Jump Na moral, vamos logo pra 2012 Porque esse... Ô véi, esqueceu de mim? 2012, o ano do fim do mundo Pelo menos essa era a nossa esperança na época Não sendo bastante Já o cagaço de rolar um fim do mundo O Japas inventaram de criar another Pra gente ficar com cagaço de guarda-chuva e escada também Também foi o ano de um dos animes mais hypados da década Estou falando dele? Suado Atolano Ele tem muitos defeitos É verdade, mas não podemos negar que ele causou uma revolução do caralho em 2012, véi O que teve de guri-guri em 2012 Com o nick de Kirito e Asuna nos jogos Não foi brincadeira E não podemos esquecer que no mesmo ano Saiu o anime de X-World Que se passa no mesmo universo de Sal, né? E que de acordo com o povo Tem como protagonista A filha do Kirito e da Asuna Não sou eu que estou falando É o povo que diz Infelizmente ele não é tão comentado quanto o Sal A galera tem um preconceito ali com o protagonista Só porque o bichinho tem nanismo e colesterol alto 2012 os animes de Harin e 8 ainda estavam fortes Campeone que é um anime de mitologia turnado com Harin Da Karabokuwa que é um bleep turnado com 8 E falando em 8 Que Harin não podemos esquecer que em 2012 Surgia ele Que talvez seja o 8 mais popular dos últimos tempos High School DXD Anime do nosso menino Issei Que faz parte ali do grupo de demônios da Ria Grimory E qual era o poder do nosso protagonista? Eu rasgo as roupas das mulheres Caralho Em 2012 nasceu também Bitum Vugo Bobberman Dark Um dos meus animes favoritos Também estreou em 2012 Sakurasou no Pet Nakano Esse anime é muito bom, na moral E em 2012 Para a alegria da comunidade LGBT Estreava a primeira temporada de Jojo Bizarre Adventura 2013 sim, sobrevivemos a 2012 E a humanidade precisava de uma recompensa Por ter sobrevivido a essa grande raid do calendário maia E essa recompensa foi grande, enorme Colossal meus amigos Em 2013 estreava Shingeki no Kyojin Só quem acompanha a comunidade naquele ano Sabe como foi acompanhar o lançamento de Shingeki no Kyojin Os eventos de anime só rolava cosplay da tropa de exploração Dentro da internet Shingeki no Kyojin Não só se popularizou na comunidade otaku Como também trouxe para a comunidade otaku Muita gente nova Até porque Shingeki no Kyojin Não apela para muitos clichês Que outros animes apelam, né Tipo Eiti Harem É um anime que dá para ver com a família toda Tá, exagerado Mas você não dá para comparar com nenhum outro desse ano Teve muito anime da hora em 2013 É verdade Teve Conheço Kyojin Maneiro também Maneiro também Mas não teve só bagaceiro nesse ano não Pois o amor também estava no ar Vários títulos famosos do gênero romance Foram lançados em 2014 Aoraru Hideo Okami Shoujo para Kuro Woji Gekan Shoujo Nasaki Kun E Nisekoi Que era uma espécie de Romeo e Julieta Moderno e japonizado Onde dois colegas de classe tinham que fingir gostar um do outro Para manter a paz entre as duas Famílias dos dois Que tipo A família de um era a Yakuza E a do outro era tipo a máfia E esse com certeza Foi o melhor romance da época Claro que estou mentindo meus amigos E é com uma mentira que em 2014 estreava Shigatsu Akimi no Uso O animizinho com final desgraçado velho Em 2014 também estreava o nosso querido e odiado No Game No Life E uma curiosidade muito bacana que eu curti muito quando descobri Foi que o autor do No Game No Life nasceu no Brasil mano Em 2014 tivemos a estreia espetacular de Noragami Na moral esse anime é sensacional velho Foi o ano do retorno Não assisti ainda Tipo um ou dois episódios Por exemplo Fairy Tail Com aquela abertura 15 Que na moral velho é inesquecível Outro que decidiu voltar também foi Sword Art Online Como não se recorda do episódio que o Kirito chega com a Sino Para apresentar a Suna e fala lá Essa é minha amiga A Suna E outro que decidiu voltar também foi Jojo Com a sua melhor temporada Muito Eu ouvi 2015 Meio da década já E eu considero esse ano meio inovador No mundo dos animes Sabe? Porque surgiram umas paradas bem loucas nesse ano E eu já vou começando por ele On Punch Man Vulgo O homem do falecido hit A história do nosso menino Saitama Que é tão forte Mas tão forte E que capota todo mundo com um soco só Hoka no Yusha Quem não lembra desse A temporada toda foi praticamente uma partida de Amoguels Onde havia ali um grupo de heróis Porém um deles Era um traidor Outro inovador foi Shokugeki no Soma O anime que era praticamente Masterchef Só que animado e com 8 E falando em 8 Muito 8 Meu Deus velho Os japas estavam com fogo nesse ano Porque velho Saiu cada bizarrice Que se não fosse pelas censuras Tinha coisa aí que nem podia ser chamada de 8 Tipo Shimaimao Testamento Prison School Monster Musumei Meus amigos Isso aí Isso aí foi o ápice Foi o ápice E falando em censura e 8 Tivemos em 2015 Shimoneta Um anime que fala sobre o Japão Onde a putaria e o pudo são proibidos E que o grupo de protagonistas luta Pra acabar com essa opressão Sim bem louco né Mas eu não duvido nada Que isso aí não possa real acontecer no futuro Não só da censura Eu tô falando do japa estarado lutando contra a censura também velho Porque o povo safado da peste O ano também foi cheio de continuações A maior delas sem qualquer dúvida Foi Dragon Ball Que voltou com a sua temporada super Noragami também ganhou uma segunda temporada Mais conhecida também como a última temporada E outra continuação que não podemos esquecer É que Tokyo Ghoul Símbolo de ataque cardíaco letra A Também estreou nesse ano Quem não lembra do último episódio dessa temporada Que metade do episódio era só do Kaneki Caminhando pela rua Com a abertura tocando de fundo Em 2015 o rio de lágrimas voltou a correr Pois o nosso espírito Jumaeda Estreou o seu novo anime Charlotte Tivemos Hakodai Kishi e Toshi Asterisk Que eu meio que buguei quando assisti o primeiro episódio Porque tipo tem uma grande coincidência que os dois Nos dois anime mesmo Aconteceu praticamente a mesma cena no primeiro episódio Para o terror dos otários fedidos Tivemos a estreia de Overlord Para o terror dos humanos Assassinei do Crash Ron Tivemos também várias comédias românticas Que eu curti muito velho Orei no Monogatari E a Maracu e as bruxas lá E memórias de plástico Ah e eu quase ia me esquecendo Mas tivemos também nesse ano Que eu juro Eu juro que assisti o final desse anime Caraca muito anime que eu não assisti cara Esse anime vai ser um novo mistério Das décadas e tal E no fim nem eu entendi o que foi essa porra Na minha opinião foi uma puta decepção E bora continuar nessa onda de hype e decepção Porque em 2016 Surgiu ali um anime Que eu tava hypadíssimo pra assistir Big Order Tipo era do mesmo autor de Mirai Nick Que foi meu primeiro anime Então tipo eu esperava que não fosse algo tão decepcionante Tá ligado? Ou talvez Mirai Nick seja ruim Como foi meu primeiro anime Eu não tinha nada pra comparar Aí eu acabei achando que tipo ia ser bom Mas na verdade os dois podem ser ruim A verdade é que nunca saberemos a resposta Mas véi Nada se compara a ele Por quantos hiatos nós sofremos Por quantas noites nós sonhamos Pra anunciar um novo anime de Berserk E em 2016 nós recebemos essa coisa aí Mas chega de negatividade Shonen Pois em 2016 teve muito anime foda Por exemplo estreou o substituto do Naruto Lá na Shonen Jump né O nosso querido Boku no Hero Academia Que anime meus amigos Que anime Abre o sorriso Shonen Abre que nem o All Might Porque teve muito isekai foda que estreou em 2016 Konosubaki é uma puta paródia do gênero Resíduo que eu particularmente considero Ser o melhor isekai de todos Ele aborda ali certos temas Que outros isekais ignoram Tipo são muito importantes pra história E em 2016 a Watt Studios achou que manjava de Shigeki no Kyojin E o diretor decidiu criar o seu próprio Shigeki O anime Kabaneri Um anime que é nitidamente inspirado em Shigeki no Kyojin E pra terminar ainda teve anime de luta de bunda Sim os caras fizeram queijo Um Shonenzão de batalha de bundas Ah e não posso deixar de falar Como assim cara? Tipo em 2016 Tivemos finalmente a batalha final de Naruto Que foi muito foda Esse anime marcou uma geração inteira Então a gente viu o desfecho dessa história Então foi muito foda Não posso deixar de falar aqui Até hoje eu não vi essa luta Fé nas malucas Porque em 2017 foi o ano que Kakegurui foi lançado Também foi o ano de continuações muito aguardadas mano Konosubaki, Boku no Hira Academia E Shigeki no Kyojin Mas também tiveram continuações que tipo vieram cedo demais Tipo como por exemplo Boruto Quem queria Boruto agora? E continuações que ninguém queria Sério Para de fazer isso com o Berserk Em 2017 também foi o ano que a indústria de aparelhos auditivos lucrou milhões Porque foi o ano do lançamento do nosso querido Black Clover Também foi o ano de vários animes polêmicos Kuzuno Hokai, Maybe Abyss, Yokusou E teve um anime com um enredo bem bacana velho Chamado Recreators Que era um anime ali onde os personagens tipo criavam novel e jogo E tipo esses personagens dos jogos dele e das novel Não lembro mais direito Criavam vida sabe É praticamente um Sharkboy Lavagirl versão anime Várias comédias românticas surgindo também Era um manga sensei, games, Koitouso Masamuni com Revenge A vingança do gordinho que ficou bonito Aí o protagonista de The X-World Pega umas dicas aí com ele Oxi Mas sendo sincero aqui A coisa mais inovadora de 2017 Foi o anime Inuniai Inuyashiki Inuyashiki Eu assistia muito maneiro Essa parada do protagonista Um velhinho Foi muito da hora E antes de seguirmos aqui com a nossa viagem um tempo Não podemos deixar de citar O fim de Dragon Ball Super Porque apesar de eu não ser muito fã Não há como negar Foi foda pra caralho As pessoas ao redor do mundo Assistindo a final do torneio do poder Tinha ali praças lotadas Shopping Sério Se duvidar Até em puteiro Foi transmitido A final do torneio do poder Eu acho que não veremos Outro evento desse tão cedo Com certeza Foi uma das coisas Mais marcantes Dessa década Em 2018 18 Em 2018 Todo mundo ficou tocado Com a história Da nossa querida Violeta Sempre Jardim Outra história Que tocou a molecada Foi Darling The Franks A grande novela De 2018 Sério Lançava o episódio Meia hora depois Já tava a galera na internet Cê viu Fulana trocou O gordinho Pelo fulano Sempre soube Que ela era falsa Aquele rostinho Só gosto da 02 Cê viu que tem gente falando Que ela pilota o menino de 4 Não creio Continuações muito aguardadas Também marcaram presença Terceira temporada De Boku no Hero Foi sensacional A batalha do All Might Contra o Alpha One Foi uma parada sem igual Quem também voltou Acabou Foi Tokyo Ghoul RE Outras continuações Que tiveram ali As suas surpresas Esse do Tokyo Ghoul Eu cheguei a assistir Os dois primeiros Esse terceiro Eu não assisti não Achei muito sem graça Sei lá Stylegate 0 DXD E um minuto de silêncio Aqui Ó o antigo design De personagens Nem as células Se safaram De receber o raio Waifurizador Porque em 2018 Estreava Hataraku Saiboku Um anime Que é muito genial Porque ele pega ali Elementos Que os otakus Curtem Como lutas E clichê de anime E ao mesmo tempo Pega elementos Das aulas de biologia Aí junta E cria uma parada divertida De assistir E ainda você sai Aprendendo algo Sério Esse anime Foi uma das coisas Mais geniais Da década Na moral O anime Que causou polêmicas No ano Foi Goblin Slay Que deixou Tanto os telespectadores Quanto os Goblins Traumatizados Também tivemos Comédias românticas Muito boas 3D Kanojo Takagi-san E Bunny Girl E em 2018 Com Tensei Shittara Slime Descobrimos Para qual mundo Dos ICKs O Bolsonaro Poderia ter ido 2019 Logo de cara Freeboy Se sentiu ameaçada Com sua nova Grande concorrente The Promise In Neverland The Pro The Promise A promessa Da mansão Do Michael Jackson Muita coisa Voltou a dar as caras E despertou Vários sentimentos Takagi-san Deixou todo mundo Apaixonado novamente Tinha que no que eu tinha Feito as pessoas Entrarem em choque Com o segredo Que estava dentro Do porão One Punch Emocionou pela representatividade Dos cearenses Na Nasunotazai Mostrou como acabar com Ai caraca Hype de um anime Para sempre Nossa Que continuava tendo Novas temporadas Na moral Porque só essa Light Nova Eu ganho a nova temporada Eu não entendo não Tem tanta Light Nova Que merecia A nova temporada 2019 Teve anime Para todos os gostos Teve anime Para Furros Teve anime Para Maromba Para a gente Que gostou Da animação De Berserk Teve anime Para agradar Quatro fãs Dos diferentes Mano Isekai Quartet Um dos crossovers Mais épicos Que já existiram Que pegou ali Overlord Resíduo Konosubá E o anime Da Mina Capita lá Que eu esqueci o nome É o Isekai Que é sempre jogado de lado Tivemos grandes surpresas Também em 2019 Dororo Um anime ali Dos anos Quase 60 Que teve um remake Cara O remake Foi brabo Melhorou 100% original Na moral Outra grande surpresa Foi Kaguya Samara Uma comédia romântica Digna de estar No pódio Das melhores Da década Na moral E já que estamos Em 2019 Por que não falar De Kanata Ou No Astra Anime que se tivesse Sido lançado Um ano depois Com certeza Seria um sucesso Colossal Surfando na onda Do Amogil E não podemos esquecer Que em 2019 O cancelamento Estava no seu maior auge Tanto que nenhum Mundo dos animes Se safou dessa Pois logo na estreia De Tatenoyusha O nosso querido Naufumi Foi cancelado Injustamente Por todo o elenco Do anime dele Outro cancelamento Não dentro do mundo Do anime Mas fora Foi o anime Fire Force Que popularizou o termo Eite desnecessário Nas interwebs E enquanto os otakus Se matavam na internet Por causa de Eite desnecessário O Japão mostrou O quanto ele se importava Com a opinião Do resto do mundo Lançando o famoso Isekai da mãe Na moral Esse aí foi Esse aí foi Esse aí foi brabo Não tem como em 2020 Entregar algo pior que isso Desculpa Porém nada se compara Ao gigante Que foi Kimetsu No Yaiba Kimetsu No Yaiba Caraca Top demais 2019 foi um ano Que aconteceram Muitas coisas boas É verdade Porém um trágico Acontecimento Entristeceu Toda a comunidade Otaku Naquele ano O maluco Tocou fogo No estúdio Da Kyoto E fez várias vítimas Algumas pessoas Felizmente sobreviveram Outras ficaram Gravemente feridas E infelizmente Algumas nos deixaram Foi um dos Se não o acontecimento Mais triste da década Toda a comunidade Se juntou Para mandar mensagens E até ajudar Financeiramente Na reconstrução Dos danos Do estúdio Causado pelo incêndio Claro que nenhum dinheiro Vai consertar A dor E a falta Que essas pessoas Irão fazer Mas pelo menos Todos vão poder Continuar o legado Que eles Se lascavam Tanto Para manter Porque a profissão De animador Aqueles caras ali Para estar ali Não era só paixão Por querer animar Não Tem que ter muita Determinação Para trabalhar Como animador No Japão Na moral 2020 O ano que facilmente Poderia ser chamado De a grande Raide da maldição Da sopa Do mocego E aproveitando aqui O tema animais Um dos primeiros Animais do ano Que eu curti bastante Foi Senko Gakuen Vugo Meu amigo da escola É um lobinho Teve animais Que meu Deus do céu Darwin's Game Que prometia ser ali O Mirai Nikki Que deu certo Tivemos também Gleipni Outro Fé nas malucas Da vida Inclusive fizemos Série pro canal Teve também Um anime Da Decote De aço E falando em Decote O Zaki Chan O Zaki Chan Estreou em 2020 Ah isso daí Eu tô assistindo No ensino médio Agitaram bastante A nossa quarentena Tiveram também Continuações Muito esperadas Reziro voltou Com tudo Fazendo geral Entender o medo De coelhos Do Július Oregaíro voltou Pra dar um fim A sua história E também A chips Que nunca vão Se tornar reais Otários Kaguya Sama Voltou Com suas comédias Românticas Incomparáveis Mas nada Se compara Ao episódio Do passado Do Ishigamber Que personagem Meus amigos Que passado E terminamos o ano Com obras Do carai Como Majono Tabitab A nossa querida Bruxa do foda Munononana Esse aqui Só gente inteligente Intelectual Entende E Jujutsu Quando tá fazendo Barcour Jujutsu Bom é isso Muitos Esse daí Foi o canal Do Matheus Trazendo aí As relíquias Que tivemos aí É Nessa década De 2010 Até 2020 2021 mais ou menos E bom Quando ele falou Década de ouro Eu imaginei Que ele ia falar Um pouco mais atrás Do que isso Mas show de bola Pelo menos Teve muito anime Realmente nessa década Que Nessa década passada No caso Que cara Eu gostei pra caramba E o que eu tô assistindo Inclusive É o Jujutsu Kaisen Cara Tá muito maneiro Eu tô assistindo ele dublado Eu tô esperando sair No caso dublado Que eu gosto De assistir anime dublado Eu acho muito maneiro A dublagem tá ótima Pra mim Também tô assistindo Aquele da Usaki Não tem nada demais Ali pelo menos Eu particularmente Não vi nada demais Entre outros aí Mas cara Dessa lista Que ele trouxe aí Dos 10 anos Dessa última década Aí cara Eu acho que eu posso colocar 90% Eu não assisti Cara Na boa Tem muito anime Tem muito anime Que lançou Nessa década Que eu não assisti E tem outros Que eu cheguei a falar Um tempo atrás Que eu ia assistir Como aquele Feito Feito Não Como é que é o nome Daquele É Sting Gates Que eu cheguei até A assistir o primeiro Segundo episódio Mas depois eu não dei Continuação Não sei por causa de que Também tem um outro Cara Eu esqueci o nome agora Eu acho que o rapaz Que ele morre e volta Morre e volta Eu esqueci Acabou de falar Mas eu esqueci Tem bastante anime Cara São animes que eu tenho Que colocar na minha lista Pra assistir Bom então é isso Muito obrigado Por terem ficado comigo Até aí Eu espero que vocês Tenham curtido o meu reaction O link desse vídeo Que eu acabei de assistir Está lá na descrição Do vídeo E façam a mesma coisa Coloquem nos comentários Daqueles vídeos Que vocês querem Que eu assista com vocês Para vir um junto Então é isso aí Então muito obrigado a todos Até a próxima E valeu